Nesta sessão presencial de audiência pública 013 de 2022, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participar desta sessão presencial, que tem por objetivo colher subsídios referentes ao pedido de revisão tarifária extraordinária da Amazônia da Energia S.A. Em função da alteração da legislação tributária do Estado da Amazônia, promovido pela Lei Complementar 217 de 2021. Informo que esta audiência pública está vinculada à consulta pública 037 de 2022. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Música 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 Eu gostaria de cumprimentar a presidente da Associação das Donas de Casas do Estado do Amazônia, Neuda Lima. Presidente da Agência Regulador de Serviços Públicos do município de Manaus, Angeman, Elson Ferreira Júnior. Diretor da Amazônia da Energia, Rodrigo Moreira. Presidente do Conselho de Consumidores, Marcos Nogueira. Subprocurador-geral do Estado da Amazônia, adjunto, Eugênio Nunes. Servidores da ANEL presente. E a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde. Convido para compor a mesa Davi Antunes Lima, Superintendente de Gestão do Tarifário, e Fernando Soares Ferreira Miranda, Secretário dessa audiência. E vai ser presidido por mim, Ricardo Tilly, Subdiretor da ANEL. Obrigado. Estamos com a presença do Corpo Técnico e da Diretoria da ANEL nessa tarde, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEL, que auxiliam na organização da audiência pública, possuem grande capacidade técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a este relevante exercício de cidadania. Assim, registra a importância para a ANEL da realização de audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede de expedição de suas principais decisões. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEL por meio de nosso site ou via correio, até 16 de setembro serão analisadas pela agência antes da decisão sobre a RTE da Amazonas Energia. Essa reunião obedecerá aos seguintes procedimentos. Apresentação do superintendente de gestão tarifária, manifestação do expositor descrito limitado a 5 minutos caro. O encerramento da reunião está previsto para 18 horas. Dando início às apresentações, convido o senhor Davi Antunes Lima, sobre o presidente de gestão tarifária, para sua apresentação. Boa tarde a todos. Bom, estamos aqui para falar do pedido de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia, em função da alteração da legislação da cobrança do ICMS. Como todos sabem, o normal é o ICMS ser cobrado no final da fatura. Você compõe a tarifa de energia elétrica, então soma os componentes da tarifa, e na hora que o consumidor vai pagar a conta, é agregado o ICMS, então o valor final da conta tem o ICMS. O governo do Estado, através de lei complementar, ele instituiu uma substituição tributária. O ICMS deixa... Está muito alto, pode baixar? O ICMS deixa de ser cobrado no final da cadeia, lá na conta do consumidor, e ele passa a ser cobrado na compra de energia pela distribuidora, da energia que ela compra do sistema interligado, que vem transportada pela linha de transmissão, que vem de fora do Estado. Então, quando a Amazonas Energia, a distribuidora, ela vai pagar a fatura da compra de energia que vem do Estado, nessa fatura vem agregado o ICMS. Então, aquele ICMS que vem cobrado lá, na compra de energia, ele passa a ser um custo importante. Por isso que a distribuidora pede um reequilíbrio da tarifa, porque a tarifa hoje, ela só comporta o valor da energia, e não o ICMS que está sendo cobrado. Então, existe um desequilíbrio, porque a distribuidora está pagando um custo maior do que o que ela vende na tarifa. Então, eu só queria fazer essa introdução, porque essa alteração da tributação do ICMS no Estado do Amazonas, ela vem desde 2009. Então, o governo lançou, o primeiro em maio de 2019, perdão, eu falei 2009, é 2019. Ele lançou um decreto estadual, ali, 40628, em maio de 2019, e ato contínuo, a distribuidora Amazonas Energia veio pedir, foi a ANEL pedir o reequilíbrio da tarifa. E uma avaliação jurídica da nossa procuradoria, naquela época, entendeu que essa alteração não podia ser feita por decreto. Entendeu que o custo podia ser legítimo, mas não poderia ser por decreto. Então, houve vários atos, houve também, a Amazonas entrou na justiça, teve uma ação direta de inconstitucionalidade, isso foi acabar no STF, que decidiu que realmente era inconstitucional essa cobrança, essa alteração da legislação tributária do ICMS, por decreto, e disse que aquilo não valia. Então, no final de 2021, o governo estadual lançou a lei complementar, número 217, fazendo a mesma alteração que tinha sido proposta por decreto, mas fazendo por lei complementar, valendo desde 1º de janeiro de 2022. Então, a Amazonas, ela de novo veio pedir o reequilíbrio da conta, porque como ela compra uma energia com ICMS e não pode passar esse custo para o consumidor, ela está em desequilíbrio. Então, aqui é o fato gerador, os efeitos da lei complementar, então ele altera o código tributário do estado do Amazonas, então as geradoras é que têm a responsabilidade de recolher esse ICMS. A base do cálculo do ICMS é apurada pela Secretaria de Fazenda do Amazonas, e aí ela instituiu uma coisa chamada preço médio ponderado ao consumidor final, é o PMPF. Então, porque a base de cálculo muda, se você pega toda a receita faturada da distribuidora e aplica o ICMS, isso dá um valor lá em reais. Se você vai aplicar em cima da energia comprada, a mesma líquida de ICMS, ela vai dar um valor diferente. Então, no meio dessa conta, o governo do estado instituiu esse PMPF, então você pega todo o custo da energia comprada, multiplica pelo PMPF, ele foi fixado pela Secretaria de Fazenda, e depois pela líquida do ICMS. Em tese, se o PMPF for bem calculado, o valor que era arrecadado na saída, na venda de energia para o consumidor, seria o mesmo apurado na compra de energia. Só que tem uma questão importante, porque existem algumas isenções dadas hoje no estado de Amazonas, que alguns consumidores, algum público, ele está isento de pagar ICMS. Então, por exemplo, os consumidores do interior do estado, que são atendidos na parte do sistema isolado, eles não, a fatura deles não tem ICMS. só que como o ICMS ele desapareceu da conta de energia, porque ele está, ele se incorporou ao custo da energia comprada, então o que acontece é que essas isenções, elas desaparecem. Então, aqui, na verdade eu antecipei toda a apresentação, mas aqui tem os fundamentos. A Amazonas Energia, ela passou a suportar, então, um custo adicional na aquisição de energia, e não pôde repassar esse custo para os seus consumidores, porque ela tem uma ausência de cobertura na parcela A, na compra de energia. E ela também não pode cobrar esse mesmo custo dos consumidores, porque o ICMS deixou de ser cobrado na saída. E com isso existe um, ela fez a solicitação de revisão tarifária extraordinária, e existe um déficit mensal entre o custo que a distribuidora tem e a venda de energia, tem um déficit mensal da ordem de 31,3 milhões. Então, a conclusão que a ANEL chegou através da leitura da legislação, a gente não está aqui para dizer se a lei complementar estadual, ela é legal ou não. Na verdade, a gente está entendendo que essa lei, ela tem a legalidade porque compete ao Estado, ao governo estadual, a legislar sobre o ICMS e aí ele poderia fazer isso. Isso, se tiver alguma ação ainda legal, isso vai ser julgado nas instâncias superiores, no STF, por exemplo, como foi o caso do decreto. Então, o nosso entendimento, a análise da procuradoria é que o desequilíbrio potencial, ele existe, só que ele tem alguns efeitos. e os efeitos são esses. A NEL hoje, ela faz uma comparação das tarifas cobradas de todos os consumidores e das concessionárias. Como o ICMS, ele está na fatura, ele não compõe o custo de energia, quando você compara uma tarifa de uma distribuidora que o ICMS está fora da conta e compara com a da Amazonas Energia, gera uma distorção porque a tarifa de energia da Amazonas, ela tem o ICMS e das outras distribuidoras não. Então, ela sempre vai aparecer mais alta do que as demais. Tem uma percepção diferenciada do impacto tarifário entre consumidores da capital e do interior porque os do interior do Amazonas, eles são isentos de ICMS, tem um decreto 25.558 de 2005 que isenta esses consumidores. O cliente da capital, ele deixa de pagar o ICMS, mas ele começa a pagar um custo maior de energia, mas o resultado final para eles, vocês vão ver no próximo slide, ele é de uma percepção de redução tarifária. E, por outro lado, os consumidores do interior do Estado, eles vão perceber um aumento de tarifa porque se a tarifa for reequilibrada para incorporar o custo do ICMS e ele já não pagava o ICMS na saída, então a percepção é de aumento. Tem outras isenções, produtores rurais, instituições que atuam na área social e da saúde, empresas de serviço jornalístico e de comunicação, todas essas categorias são isentas de ICMS que vão ser impactadas pela legislação. Então, existe uma proposta de reequilíbrio econômico-financeiro de um componente econômico de 375 milhões, tem que aumentar o custo de aquisição de energia da Amazonas em 375 milhões e aí o que a gente está propondo fazer é que esse aumento se dê a partir do reajuste tarifário em novembro na Amazonas Energia. Então, essa figura ela mostra um pouco os efeitos para os consumidores na capital e no interior antes e depois da substituição tributária. Essas barras elas têm como é composta a tarifa de energia, né? Então, o que está aí embaixo é a energia comprada, o transporte que é o custo do sistema de transmissão pago pela Amazonas Energia, os encargos setoriais e os custos próprios da distribuição que é a parcela B. Aí os consumidores da capital eles pagam o ICMS e aí ele agrega no final da conta por isso que a primeira barra é maior do que a segunda que é o consumidor do interior que não paga o ICMS na fatura. Aí depois da substituição tributária aí aquele custo do ICMS que é o ST Energia ele se agrega a energia comprada ele sobe essa barra rosa que está na base das duas e como a tarifa ela é igual para quem está no interior para quem está na capital para quem está em toda a concessão é a mesma tarifa a percepção do consumidor da capital vai ser de redução porque ele deixa de pagar o ICMS e começa a pagar um custo de energia maior e para quem está no interior vai ter uma percepção de aumento porque ele não pagava o ICMS mas vai pagar o aumento da energia comprada então esse é o efeito a gente não está aqui para dizer se isso é legal ou se é ilegal isso tem que ser avaliado posteriormente mas ele tem um efeito tarifário que a NEL é obrigada a passar para a tarifa porque a distribuidora passou a suportar um custo maior então seria essa apresentação estamos à disposição aqui para tirar alguma dúvida eventual obrigado eu agradeço a apresentação do superintendente Davi e informo informo quem desejar fazer o uso da palavra pode procurar nosso pessoal de apoio na entrada do auditório assim passo a palavra para os que já estão inscritos na ordem de inscrição começando pela Evelyn Mendes Reis gerente de regulação da Amazônia da Energia Boa tarde a todos em nome do diretor Ricardo Tille do senhor Marcos cumprimento a todos os presentes e os que nos acompanham pela internet queria reconhecer inicialmente a oportunidade de agência reguladora estar conosco aqui em Manaus e dando ampla divulgação a esse tema que é tão relevante para os nossos consumidores especialmente pela sensibilidade que o diretor Ricardo Tille tem tido ao longo de todo esse processo ao superintendente Davi que desde o princípio quando a gente apresentou esse tema observaram a relevância de discutir mais amplamente com a sociedade esse assunto basicamente nossa apresentação vai ser para reforçar alguns conceitos que são importantes dado que o superintendente Davi já antecipou muito bem os efeitos dessa alteração tributária nas tarifas de energia a gente gostaria apenas de reforçar alguns conceitos que são importantes para os nossos consumidores e todos os demais envolvidos terem a melhor compreensão sobre esse tema Bom inicialmente é importante também a gente esclarecer que muito tem se falado sobre a alteração de tributos sobre as reduções que estão sendo aprovadas pelo governo federal então é importante destacar esses dois momentos nós temos de fato a lei complementar federal 194 que foi aprovada agora no último mês de junho que de fato alterou o código tributário nacional e para considerar que os bens e serviços essenciais relativos a combustível energia comunicação e transporte terão uma redução da carga tributária essa legislação de fato ela já foi observada pelo governo estadual que publicou o decreto e a partir da publicação do decreto que estabeleceu a nova alíquota em 18% essa alíquota já foi praticada nas faturas de energia o que nos traz nesse momento da audiência pública de fato é a lei complementar estadual 217 essa lei ela foi aprovada no ano passado e ela passou a vigir a partir de janeiro de 2022 para de fato alterar quem agora é o responsável por recolher esse tributo no estado do Amazonas então quando ela faz essa modificação do responsável ela também esse movimento do físico estadual consequentemente traz um reflexo nas tarifas de energia e aí a gente apresentando aqui um breve histórico de todas as diligências que foram empreendidas pela Amazonas energia desde esse momento é importante a gente destacar que desde quando nós observamos que essa alteração da sistemática ela traria um reflexo na tarifa de energia nós buscamos em nossas diligências junto ao governo do estado junto ao físico e junto à agência reguladora demonstrar esse impacto e chamar a luz para essa discussão que nós temos hoje será que de fato essa é a melhor forma de fazer de fato como o superintendente colocou nós não estamos aqui para tratar da legalidade mas nós consideramos importante chamar essa discussão para que toda a sociedade tenha clareza dos reflexos porque todos nós seremos impactados então desde o princípio fizemos essas diligências tanto no âmbito administrativo mas também no âmbito judicial para que de fato todas essas nuances sejam avaliadas e que por fim reste aquela decisão que for melhor equilibrada para toda a concessão do Amazonas e para tratar um pouquinho mais desse efeito tarifário exemplificando nós trouxemos aqui um destaque de como que é composta atualmente as tarifas de energia como o superintendente antecipou o custo da energia é uma componente da tarifa e a componente mais expressiva então sabemos que uma vez por ano a agência reguladora homologa as tarifas da Amazonas Energia a data base do aniversário primeiro de novembro essa componente custo de energia ela é extremamente relevante então o nosso último reajuste ele foi homologado e está vigente desde primeiro de novembro de 2021 naquela oportunidade essa alteração da sistemática de recolhimento do tributo não foi observada no âmbito das tarifas que foram aprovadas pela agência por isso que esse custo adicional ele traz um reflexo na tarifa então a partir das tarifas aprovadas é que os tributos são de fato repassados aos consumidores e aqueles consumidores que tem a isenção do tributo eles naturalmente não percebem esse custo bom a partir então da lei estadual 217 a Amazonas Energia ficou impedida de repassar o ICMS aos consumidores que são naturalmente tributados porque essa responsabilidade passou a ser do agente gerador de energia nós trouxemos aqui um esqueminha gráfico só para exemplificar que o custo da energia está composto dentro da tarifa essa era a tarifa de energia homologada pela agência e após esse momento é que é aplicado o tributo como ocorre naturalmente em todas as outras concessões do país após a lei 217 com essa inovação tributária o ICMS passou a compor o custo de energia que agora não ocorre mais a tributação posterior e esse movimento que é percebido por todos os consumidores então com isso o custo do ICMS que era repassado apenas para os consumidores tributados passou a compor o custo da energia como já foi comentado que é adquirido pela Amazonas Energia e no âmbito do tratamento regulatório das tarifas é aplicada para todos os consumidores então com base nessas considerações nessa explanação nós queremos aqui reforçar que os efeitos da lei de fato trouxeram impacto especialmente para as isenções que são aprovadas no estado na medida em que passou a ser um custo cobrado pelo gerador compõe agora o custo da energia e a Amazonas Energia desde o princípio ela foi dirigente no sentido de trazer as esferas administrativas e também judiciais esse fato esse caso concreto para que seja de fato avaliado e que se tome a melhor decisão observando todos esses impactos para os consumidores que é a parte mais vulnerável de toda essa operação contudo enquanto perdurar essa sistemática na prática a distribuidora não tem a cobertura tarifária razão pela qual nós buscamos junto a agência reguladora a instauração dessa audiência pública que nós entendemos como um momento propício para que a agência reguladora e todos os demais se manifestem para que a agência reguladora colha todos os subsídios necessários para que se tome a decisão mais adequada observando aí o equilíbrio da concessão especialmente dos consumidores da Amazonas Energia agradeço agradeço a participação da senhora Evelyn e queria convidar agora o senhor Antônio Luiz do Nascimento para fazer uso da palavra senhores e senhoras boa tarde eu sou Antônio Luiz do Nascimento consumidor assim como os senhores e senhoras a minha vinda aqui foi informado pela rádio que muitos comparecessem e eu estou assistindo o mínimo de interessados em saber o que é a necessidade do consumidor de energia o que é e direitos e deveres que ele tem por isso que eu estou isso aqui esse aqui é o psicológico do consumidor se a máquina estava ligada não podia ligar mais nenhum aparelho se a televisão estava ligada não podia ligar nenhum aparelho então se quem é aposentado que nem eu que só tem 6% ao ano do aumento do salário eu tenho que controlar aquilo que eu gasto não posso gastar mais dizia ou disse Joel Mebet que o melhor economista é aquele que controla o que ganha isso eu aprendi e não me esqueço nunca então há um ano atrás eu descobri que a placa solar me dava um resultado do futuro e no presente eu ia ter mais tranquilidade assim eu fiz coloquei placa solar na minha residência e tive um bom resultado agora por não sei se é o problema da Amazonas Energia que está me cobrando uma tarifa adicional aonde eu tenho saldo eu estou devolvendo todo mês energia para Amazonas Energia e eles me cobram uma taxa de consumo ora se está sobrando energia por que eu estou consumindo então se eu vim aqui para ver se alguém me esclarece esse problema a outra parte é a iluminação pública de setembro 2021 a janeiro de 2022 eu pagava 26 reais de iluminação pública de janeiro a julho eu pagava 30 reais de iluminação pública agora em agosto chegou a minha conta com 50 reais de iluminação pública agora entra aquele bordão do Galvão do Bueno com Arnaldo César isso pode gente o meu salário só aumenta uma vez por ano aumentar de 30 reais para 50 reais de iluminação pública aonde tem uma lâmpada na frente da minha residência é brincar com o dinheiro do consumidor então se essa é minha crítica pode ser construtiva ou não mas é um apelo que eu faço que faça-se um levantamento para que possamos melhorar a situação de todos para que podemos ficar satisfeitos porque o país só cresce com a união de todos que a união de todos é esforço de cada um se os mais ricos ficaram mais ricos e o pobre mais pobre esse país não vai desenvolver nunca muito obrigado e até a próxima se Deus quiser nós que agradecemos a sua fala o senhor Antônio Luiz e colocamos à disposição apesar do tema não ter muito a ver com o nosso assunto discutido sugiro e peço o pessoal de apoio que passe os canais de reclamação que a agência possui para ele registrar o caso concreto a reclamação dele por favor e dando continuidade a nossa sessão convido o deputado estadual Wilker Barreto para fazer uso da palavra boa tarde a todos obrigado pela oportunidade e as pessoas que se encontram aqui presentes na verdade eu até vou formalizar a anel porque essa questão do aumento da tarifa vem desde o decreto porque só tem o projeto de lei complementar porque o STF depois de meses julgou inconstitucional o que já foi praticado pelo governo através de decreto que foi a questão do decreto em tela 40628 de 2019 e eu tenho aqui gravações de audiências na comissão que eu sou presidente de indústria comércio e zona franca a época Taciso Rosas presidente da empresa em audiência pública confirmando o repasse de preço ao consumidor isso se materializa com essa brincadeira de mau gosto do governo no intuito claro de arrecadar mais a custa do sofrimento da economia eu acho que o grande encaminhamento que não cabe a anel mas cabe a algumas entidades representativas aqui é uma carta aberta à assembleia legislativa o remédio jurídico tem é uma lei estadual é só a assembleia assustar os efeitos da lei se nós assustarmos o efeito dessa PL não existe necessidade de discutir aumento porque volta ao status original se a sociedade aqui não tiver a coragem de se manifestar o que caberá a anel é validar o aumento porque isso não se discute mais este deputado aqui falou da tribuna da assembleia em outubro do ano passado e aquela mesma casa isso está nos anais se recusou a suspender por uma semana a discussão para que a gente pudesse chamar os atores Cefaz tem alguém da Cefaz aqui não? tem alguém da Cefaz aqui? tem uma dificuldade levar a Cefaz na assembleia porque está aqui as consequências se tivesse escutado o poder legislativo naquele momento nós estaríamos aqui hoje certo? tendo que decidir a vida segundo dados da própria empresa de mais de 600 mil pessoas essa lei eu até falei na tribuna da assembleia ela é Robin Hood às avessas era tira do pobre para dar receita para o estado então eu venho aqui me posicionar porque esse assunto eu estou trazendo o projeto de revogação da lei já está tramitando mas aquele parlamento estadual que está em pleno processo de eleição só teme uma pessoa o povo a sociedade ou a sociedade acorda ou esperem daqui a alguns meses a validação desta imoralidade não é justo impor à sociedade e ao povo um sacrifício medonho que é 10% no reajuste de tarifa o que eu venho aqui no intuito é se é possível a ANEL nesse final desta audiência chegar a uma conclusão ou recomendar ou alguma entidade possa validar porque lá na assembleia a gente fala realmente com os poucos o projeto não terá guarida no parlamento porque não existe vontade do governo em recuar nesta matéria na minha opinião a sociedade já está sendo prejudicada desde a edição do decreto não mais senhoras e senhores eu fiz questão de vir me posicionar dizer que o remédio legal nós temos e se essa plateia aqui que tem segmentos importantes não procurar o legislativo estadual infelizmente a população mais humilde porque eu vejo o seu Antônio que veio aqui falar infelizmente 99% da população não conhece o que nós estamos falando nesse exato momento isso é preocupante isso eu estou alertando já há um bom tempo e as consequências de medidas equivocadas estão aqui presentes nessa audiência muito obrigado presidente agradeço a participação do deputado estadual Wilke Barreto e convido agora para fazer uso da palavra o procurador estadual Eugênio Nunes Boa tarde doutor Davi em nome de quem eu cumprimento os demais membros da mesa e os demais integrantes aqui bom eu vou tentar ser breve como um ambiente de debate plural de audiência pública eu acho que a gente está aqui para justamente trazer ideias e esclarecimentos que possam colaborar com o desiderato da audiência pública que o objetivo é discutir eventual revisão tarifária e nessa minha brevidade eu queria fazer alguns adendos primeiro começando pela explanação do colega da Anel naquela sua tabela ali eu vi que o senhor fez uma menção a um preço base de cálculo tarifário de 026,83 centavos a base de cálculo do ICMS e como utilizando como fundamento o fato de uma alteração a sistemática de responsável tributário na verdade implicar em eventual aumento eu queria colocar para a população em geral para todos os presentes para a mesa e para a Anel em especial que o que é que ocorre lá em 2019 quando foi fixado essa base de cálculo o custo do kilowatt era aproximadamente 82 centavos o estado do Amazonas aplicando a metodologia de cálculo para justamente considerar em especial mas não só em especial as isenções do interior foi aplicando o redutor assim como aplicou também um redutor para considerar as perdas que a gente sabe que a operação da distribuição de energia tem perdas perdas técnicas e não técnicas e a base de cálculo de 82 centavos caiu para aproximadamente 27 centavos então a gente não pode dizer que uma alteração do responsável tributário saindo de distribuidora para geradora implique aumento da carga tributária porque isso não foi considerado as isenções as isenções foram consideradas a base de cálculo está em 0,2683 justamente porque considerou-se as isenções do interior porque considerou-se as perdas esse é um primeiro adendo o segundo adendo que eu queria fazer foi na fala da colega da representante da distribuidora de energia que ela disse que a partir de 2022 houve um aumento bom essa sistemática de responsabilidade tributária para geradoras está vigente desde 2019 a lei 217 de 2021 não implicou em aumento da carga tributária não implicou definitivamente e aqui eu já peço também venha para mencionar uma fala do excelentíssimo deputado Wilker Barreto que mencionou a respeito do Supremo ter declarado inconstitucional de fato nós tivemos um ADI 6144 ajuizado em face desse decreto estadual que estabeleceu essa responsabilidade tributária para geradoras e o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional ter sido veiculado mediante decreto uma inconstitucionalidade formal se você desceu inteiro o teudo do julgado você vai ver que a sistemática ou seja a possibilidade de atribuição de responsabilidade tributária a geradora ela é constitucional e o Supremo validou isso tanto validou que no julgamento ele modulou os efeitos ele disse que apesar de impossível de ser veiculado por decreto é necessário uma lei complementar vai vigir essa aplicação pelo menos até 2022 e em 2021 veio a lei complementar e sanou o que teria sido a inconstitucionalidade portanto assim houve a inconstitucionalidade deputado de fato houve mas houve a inconstitucionalidade e deforma a inconstitucionalidade não foi sobre a sistemática e já está me encaminhando para o final como o mote ou a razão de pedir dessa revisão tarifária que vai impactar todo o estado do Amazonas toda a população do estado do Amazonas foi calcada em um eventual aumento de carga tributária pudesse dar vista ao estado do Amazonas através da sua procuradoria geral do estado através do impulso de nota técnica da Cefaz nossos técnicos para colaborar com a problemática e trazer a explicação porque além de aqueles 26 centavos representarem já um desconto dessas isenções das perdas esse valor está congelado desde 2019 como a colega da ANEL falou o aumento é anual todos os anos sem revisão tarifária a base de cálculo do ICMS está congelada há 3 anos então essa narrativa de que a alteração do responsável tributário pelo estado do Amazonas implicou em aumento de conta aumento de custos para o consumidor ela não procede e o estado do Amazonas se coloca inteiramente à disposição perante a agência para poder colaborar e já repito reitero pedido de vista dos processos com prazo razoável para que possa se manifestar sobre esse ponto eu queria agradecer ao procurador do estado Eugênio Nunes e informar ao procurador que a consulta pública ela encontra-se aberta e todas as manifestações feitas aqui serão juntadas à consulta pública para apreciação dessa agência bem como até o dia 16 de setembro por meio eletrônico ou por meio de correspondência qualquer contribuição será analisada com o julgamento da consulta pública então não há necessidade de a gente abrir um prazo um pedido de vista tendo em vista que a consulta pública está aberta à manifestação de qualquer interessado inclusive da procuradoria dando continuidade convido a participar o senhor Rodrigo Castro auditor da Cefaz Boa tarde a todos não sei o que da lei de fazenda gostaria de fazer alguns esclarecimentos em relação a alguns pontos que foram comentados aqui em relação à base da solicitação tributária a gente utilizou uma declaração que a própria distribuidora fornece informação essa que tem os termos do convênio 115 e quando a gente faz o cálculo dessa base tributária a gente leva em consideração perdas e isenções então só para corrigir uma informação quando a gente faz o cálculo médio sim é levado em conta é levado em conta toda a isenção que é dada dentro do Estado então se quem tiver presente aqui resolver pegar a sua conta de luz sua conta de luz residencial a título de exemplo e olhar ali o valor do kilowatt hora vai ver que está muito longe dos aproximadamente 27 centavos que estão na base do PMPF por quê? porque aquele valor médio que a gente pesquisa leva em conta isenções e perdas isso passa por uma área especializada dentro da Secretaria de Fazenda esse é o primeiro ponto o segundo ponto que eu queria esclarecer também é que o que mudou de 2019 para hoje na época nós tínhamos o decreto 40628 de 2019 sim chegou até o STF sim teve questionamento mas a resposta do STF foi exclusiva na relação à forma da necessidade de lei e da impossibilidade de ser instituído diretamente por decreto mas esse decreto foi teve força durante todo o último semestre de 2019 em 2020 e 2021 períodos esse em que foi tentado foi colocado em discussão o valor da tarifa e nessa época a resposta que se teve Daniel que foi amplamente divulgado foi que as revisões tarifárias tiveram como origem questões regulatórias e não questões tributárias ora se o decreto somente se a questão da substituição tributária foi somente em relação à forma como foi instituída por um ato executivo e não por uma lei por que que nos anos de 2020 e 2021 foi tido um posicionamento contrário a alteração tarifária por questão tributária ficando apenas as alterações por consequências regulatórias então essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui registrado e a outra o outro aspecto também a ser abordado é que com a aprovação da lei complementar 194 de 22 teve a questão das alterações das alíquotas né então a alíquota de energia elétrica passa aí de um patamar de 25% para um patamar de 18% tá e como é que a gente vai falar de elevação de tarifa essa questão da alíquota não deveria estar influenciando também na tarifa que chega que tá na conta da população então o resumo do meu questionamento aqui é um o decreto pra lei não houve alteração foi apenas uma forma e o que se tem uma notícia a base tributária foi a mesma nesse período todo e se a lei complementar 194 barra 22 instituiu redução de alíquota como é que a gente vai falar de majoração era isso obrigado agradecemos a participação do senhor Rodrigo Carlos auditor da Cefaz e convidamos o senhor Roberto Bulbol do conselho de consumidores do setor comercial boa tarde boa tarde a todos boa tarde senhor Ricardo doutor Davi doutor Fernando doutor Eulio é o gênio que acabou de falar o Rodrigues e realmente o setor comercial é uma caixinha de surpresa quando a gente recebe as contas de luz e hoje nós estamos vendo aqui outras surpresas também nós estamos aí com um decreto já temos uma lei em cima desse decreto e que cada vez mais complicado para quem é consumidor então eu acho que o nosso caboclo do interior que tem hoje uma isenção de CMS ele vai ter sim aumento de conta de luz e se nós formos verificar hoje como é feito nós temos um medidor nas unidades consumidoras onde você paga pelo consumo e naquele valor já vem também o ICMS você controlado na hora que você ter esses cálculos de ICMS na geração que essa geração vai ser um contrato que a concessionária tem e vai ser os cálculos vão ser feitos em cima desse contrato e depois distribuídos para esses consumidores como fica isso acho muito complexo então eu acho que nós temos que discutir mais cada pessoa que vem aqui é uma novidade que nós estamos tendo dentro do conselho existe o conselho de consumidores da Amazônia da Energia onde é representado pela Fé Comércio eu sou da Fé Comércio representando o setor comercial tem o setor rural o setor industrial que até o doutor Nelson pediu até para a gente representá-lo aqui ele está em uma reunião também então é muito complexo nós temos aí chegando hoje foi aprovado 22 projetos para Manaus nós vamos precisar de uma outra planta nós temos aí um shopping saindo tem umas indústrias para se implantar aqui temos aí o gás todos eles vão precisar de energia e a concessionária vai precisar fazer novos contratos de energia cada vez que se aumenta o contrato vai incidir no CMS que vai ser distribuído entre todos nós temos um dos estados um dos municípios mais pobre da região a Amazônia nós que somos daqui sabemos da nossa dificuldade da nossa realidade como pode um caboclo daquele lá em Irunepé que leva 23 dias para você chegar até lá sem falar em Tamaraty e outros municípios da Calha do Juruá por exemplo como pode eles ter uma incidência de CMS que pelos cálculos que nós já fizemos vai chegar até 10% eles não vão ter reajuste de energia aliás eles não vão pagar ICMS mas a tarifa vai ser elevada só nessa situação dessa lei 217 em 10% então realmente preocupo eu acho que vale mais uma discussão nós temos mais que discutir tudo isso temos tempo queria até no caso que o doutor Ricardo verificasse esses prazos eu acho que a sociedade organizada temos que discutir essa lei temos que tentar viabilizar o possível porque nós não queremos ficar sem luz nós só sentimos falta da luz quando ela falta aí que a gente sabe que está faltando luz então realmente é uma necessidade para todos nós nós temos que discutir e arrumar um parâmetro de se chegar a um consenso obrigado agradeço as palavras do senhor Roberto e convido Marcos Pinheiro presidente do conselho de consumidores para fazer uso da palavra realmente boa tarde a todas e a todos boa tarde aos diretores da ANEL seja bem-vindo ao nosso estado nesse momento de quanta preocupação para nós todos do estado do Amazonas é um momento que realmente chega ao bolso e ao prato o alimento de todos nossos consumidores porque a energia a gente sabe que é vida deputado boa tarde também obrigado aos conselheiros que estão presentes que faz parte do conselho de consumidores do Amazonas Energia dizer que no qual o conselho que eu presido e que nosso papel do conselho é realmente representar nossos consumidores na situação que está o que errado ou certo nós temos que seguir pelo que esteja o que correto vi aqui com muita preocupação quando o nosso procurador Eugênio doutor Eugênio falou que realmente está dividido com o que Raul Anel nos apresentou hoje então a gente fica preocupado que a coisa fica meio em dúvida uma coisa temos certeza que a lei complementar 217 tem sido preocupante para todos nós consumidores do estado do Amazonas hoje nós temos no Amazonas 62 municípios no qual só temos um com DH que podemos realmente que é Manaus H positivo temos sete municípios com baixo de H e os demais municípios 47 municípios com um DH precário isso é preocupante imagine levar um aumento de energia para a população mais humilde do estado do Amazonas como vai ficar o nosso caboclo e vai refletir exatamente nos que tem mais também que são os que estão em Manaus que são os empresários que são os industriários que são os comerciantes que com a situação difícil do interior do estado eles não vão ficar lá vão correr para cá e aí como fica a situação então sim a nossa agricultura no qual eu represento pede que realmente precisamos com gente revê-los essa situação peço ao nosso diretor Daniel que reveja com carinho vamos tentar segurar um pouco passar esse momento difícil difícil porque é um momento político que é um momento bom alegre mas é um momento complicado porque é um momento muito que nós não podemos realmente fazer muita coisa porque é um momento que os nossos políticos nossos deputados nossos governadores e todos estão um momento querendo positivo para o estado mas temos que levar eles a entender que é preocupante a situação é isso eu deixo o recado agradeço a todos parabenizo por esse momento e um abraço todo e boa tarde conta com o nosso conselho de consumidores do estado do Amazonas que nós da Amazonas Energia que estamos para ouvi-los e representar os nossos consumidores do estado muito obrigado a todos parabéns agradeço agradeço a participação do senhor Marcos Pinheiro presidente do conselho de consumidores do estado do Amazonas é uma parte acho que a parte mais importante dessa equação sempre é o consumidor então a gente tem muita atenção obrigado pelas palavras e convido o auditor da Secretaria da Fazenda Luiz Aurélio Leite fazer o uso da palavra Boa tarde a todos presidente boa tarde eu gostaria de reforçar alguns aspectos aí os colegas o Rodrigo e o Dr. Eugênio já com se manifestaram sobre a matéria mas alguns pontos acho que é importante deixar bem claro primeiro o Amazonas ele é contra a revisão tarifária ou seja o aumento da tarifa fundamentado por razões da substituição tributária ele entende que não é necessário ter esse aumento porque a lei não inovou ela traz a mesma regra que foi esculpida no decreto que o Supremo entendeu apenas que quanta forma era ilegal mas na essência ele disse que pode cobrar isso não implica aumento da carga tributária é preciso deixar claro também senhores que na substituição tributária você desloca apenas o momento em que se paga a pessoa que paga mas continua sendo o ICMS que nós vamos continuar pagando o interior do estado ele é isento de ICMS está garantido por lei ele é isento de ICMS até 31 de dezembro de 32 até 31 de dezembro de 32 o interior do estado é isento de ICMS porque essa data porque o benefício havia sido concedido a revelia do CONFAS mas foi depositado com base na lei complementar 160 no convênio 190 e isso agora é pacificado ou seja está garantida a isenção para o interior até 32 o colega que representa o setor primário ele também o benefício para o setor primário o produtor rural é garantida a isenção da energia que ele compra até 31 de dezembro de 32 são benefícios diferentes mas coincide a data ou seja não tem como ser cobrado dele ele é isento certo outro detalhe que é importante também esclarecer a energia contratada não é base cálculo para a cobrança do imposto a base cálculo para a cobrança do imposto é a energia consumida ou seja você leva em consideração as faturas as notas fiscais de energia que a Amazônia distribuidora apresenta com base no convênio 115 ou seja ela que fornece ela que diz quanto foi consumido não é a energia que ela contratou da geradora é a energia que foi consumida pelo consumidor pelo cliente da Amazônia Energia então essa é a base não é a contratada isso tem jurisprudência consolidada no STJ sobre isso outro detalhe também que é importante além da alíquota que foi reduzida de 25 para 18 além da alíquota isso já vai provocar uma redução no valor da fatura de energia nós consumidores vamos sentir uma redução não um aumento por quê? porque a alíquota foi reduzida de 25 para 18 então só isso já vai reduzir outro aspecto além da alíquota reduzida a lei complementar 194 ela diz também que vai ser excluída da base cálculo certas parcelas ou seja isso que vai resultar uma nova redução que não foi implementada do Estado por conta de que nós estamos aguardando a empresa definir o CONFAS para a gente definir os detalhes disso mas vai ter uma nova redução além da redução da alíquota vai ter uma nova redução da base de cálculo ou seja o Estado quer tranquilizar e dizer não haverá aumento de MS pode ter aumento de tarifa por outras razões mas não por conta do ICMS certo então é só muito obrigado serão analisados pela agência antes de tomar decisão então assim mais uma vez tudo que foi falado aqui e tudo que até o dia 16 for enviado para a agência será analisado como contribuição será levado em conta na hora de tomar decisão por fim relembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública 037 que está aberta até o 16 e o prazo para contribuição até o 16 mais informações estão disponíveis no nosso site www.gov.br barra anel na área participação social e por fim agradeço a participação de todos e declaro encerrada a audiência pública tenham todos uma boa tarde agradeço a participação Obrigada.